Insanezada, se você ainda não conhece o Insane, o link tá na descrição. Quando você for depositar, no seu primeiro depósito, você consegue usar o cupom SAULO, que vai dar 100% de bônus no seu depósito. Ah, Saulo, depositei a primeira vez já, usei o cupom, pá. E aí, eu não posso usar nenhum cupom depois? Pode, você consegue usar o cupom SAULO30. E aí, o cupom SAULO30 te dá 30% de bônus em todos os depósitos. Sorteio do Insane, no mês de janeiro, essa M9 Baioneta Doppler Phase 3, no valor de R$7.300. Depositou no Insane, usando o cupom SAULO, e o cupom SAULO30, você participa. Cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. É aqui que nós vamos. Minha meta é bater R$3.000, se não, aí já tem R$2.500, eu quero bater R$3.000, e sacar uma skin de R$500, vou sortear pra vocês. R$50 no verde, R$50 na M4, R$150 no vermelho, vamos seguir o trem do vermelho. Joga R$500 no verde, não, o verde é difícil de vir. O verde é muito difícil. Tá, então agora a gente vira a casaca. Nós joga R$300 no preto. Puta que pariu. Mano, eu acho que eu vou ficar só pelo verde e pela M4, mano. Acho que eu vou parar de jogar em cor. É, eu vou nessa, eu vou nessa, eu vou nesse pensamento, mano. Se não vier nenhum verde, nenhum M4, F. Eu vou assim, ó. Como que funciona? São 15 números. O 15... Ai, quase. 15 é a M4 preta, o 1 é o verde e o 2 é o vermelho. Aí você clica aqui no Provébile Fair e tá aqui, ó. Agora veio 14, por causa de 1 a gente não ganha. Eu vou aqui, irmão. Eu vou aqui nesse jeitão, se for pra ripar, eu ripo nesse método, a gente vai atrás disso. Ontem tinha um fiá da mãe que ganhou um iBuyPower aqui. Um iBuyPower de não sei quantos mil reais. Eu vou aqui desse jeito, no ritmo! Vamos! Vamos! A M4 paga 7 vezes. Ganhamos 700 dólares. 695. Vamos de novo. Eu quero mais. Eu quero mais. Vamos! 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 É isso! Eu quero mais! Eu quero mais! Se eu tô jogando 50 dólares no verde, se bater, paga 700. Se eu tô jogando 100 dólares na arminha, se bater, paga 700. Então, independente, paga 700. Bora! É muito pedir mais um? É pedir muito? É pedir muito? Então, toma esse verde! Que sequência maravilhosa, porra! Batei uma meta! Aqui acabou! E olha só, tem Provebly Fair no random.org, ó. 1. 1 é verde. 2. 2 é M4 vermelha. 15. 15 é M4 preta. Vá, porra! E, mano, o que eu recomendo? Botou uma meta na cabeça? Bateu o que você quer? Parou! Saca! E acabou! É isso que eu vou fazer aqui agora. 3.200. A gente começou com 2.500. Lucramos 700 dólares. Saulo, o que mais que tem aí no Insane? É só essa roletinha aí? Não! Tem o Crash, tem o Mine, a roletinha, o Lava, o aprimoramento, a caixinha aqui também, jackpot. A gente já sorteou de sorteio diário uma Flip Marble Fade anteriormente? Eu acho que não. Vamos pegar ela pra ser, tipo, primeira vez. Pegar ela mesmo, 600 doll aí, ó. Mano, eu gosto muito do Insaneizada. Essa roletinha aqui do Insane, eu gosto demais. Ah, Saulo, por que você não gosta da roleta dos outros sites se você gosta da roleta do Insane? Não é a mesma coisa? A mesma coisa pomba. A mesma coisa pomba. O do Insane tem Provébile Fair. Um Provébile Fair que você consegue verificar no random.org. Porra, que é mais justo que isso? Não existe. Tá maluco? Aqui você consegue conferir bonitinho. Toma, faquinha. 3.400 real pra vocês aí. Mas deixa eu explicar direitinho. Vou até abrir um bloco de notas pra você conseguir entender. O número de 1 a 15. Tem que número no meio? Tem o 1, tem o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11. O 11, o 12, o 13, o 14 e o 15. Se o 1 é o verde e o 2 é a M4 vermelha, o 3 é o quê? O que é o 3? O que é o 3? É o preto. E o que é o 4? É o vermelho. O que é o 5? O preto. E o 6? O vermelho. E o 15? Preto? Não. Claro que não, sua mula. É a M4 preta. É lá, velho. Fácil. Ah, Saulo, duvido que é isso mesmo. Duvido. O que é isso aqui? M4 preta, né? Do meu cu se não for o 15. Putz. Tá vendo? Confesso que eu fiquei com medo, né? Vai que dá merda, né? 100% de bônus usando o cupom Saulo no seu primeiro depósito. 30% de bônus em todos os seus depósitos usando o cupom Saulo. 30%. Cada dólar depositado, você vem aqui no site do Saulão, que o link vai estar na descrição. Você vem aqui, preenche. Cada dólar depositado, você tem uma chance de ganhar o sorteio da M9 Doppler Phase 3. Agora, vamos ver lá a faquinha que pegamos aqui do Insane. E aí? Ela é Peace and Dice, velho. Caralho, bonito esse pattern de passagem. Olha, tem um pouquinho de vermelho aqui perto da lâmina, que quando bate o sol parece até que fica um roxo, né? Porque mistura o vermelho com o azul. A mistura de vermelho e azul é roxo, clã? Não sei, você não sabe, nem eu. Mas tá lá, tá um pouco roxo. E tá aqui, ó. Amarelo, azul e um pouquinho de vermelho. Float 0.06. Vou colocar ela pra gente inspecionar dentro do jogo. Feia, feia. Melhor eu ficar pra mim. Nossa, muito feia. Que faca foda, né, mano? Caralho, ela tem muito seu charme. Olha isso. Caralho. Que faquinha charmosa, irmão. Pega a movimentação. Pega a movimentação. Sobe de lado. Sobe de tudo quanto é jeito, ó. Mano. Ó. Nossa, o pai tá enjoado na movimentação, ó. Pelo amor de Deus. Ah, Saulão. Pula lá pro Moscou. Mano, na hora pra tu, meu querido. Aí, ó. Ó, ó, ó. Pega a movimentação. Ah, Saulão. Faz o pulo do L. Na hora aí, ó. Ó, ó, ó. Pulo do L. Mano, faquinha top. Espero que quem ganhar fique extremamente feliz. Porque na moral mesmo. Top, 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 top. Gostou do Insane? Link tá na descrição. Depositou no Insane usando o cupom Saulo e o cupom Saulo 30? Participa do sorteio da M9. Mostrar a M9 aqui pra vocês. Linda, 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 linda. Cada dólar depositado, uma chance de ganhar. Ah, e a última faca que a gente pegou lá no Insane foi essa carambite que eu não cheguei a mostrar no vídeo a gente pegando, né? É, o último vídeo a gente tinha ganhado uma carambite e uma Talon. Uma Talon Casey Harden, né? Talon Casey Harden veio meio feiona. Mas a carambite tá aqui, ó. Vai ser sorteio pra vocês também. Fechou? Insanezada. Link tá na descrição. Gostou do vídeo? Deixa o like. Se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijo no coração de todos vocês e fui. Tamo junto, bens. Heróis!